Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a parte 3 dos jogos da coleção de Playstation 3 A coleção 2 eu terminei no jogo Elmifront, então vou mostrar aqui mais 60 jogos para vocês Começando como Enslaved Odyssey to the West Esse jogo aqui é da Ninja Theory, é Theory que se fala Bom, ele tem mesclas na internet, tem várias pessoas que falam legal dele, tem outras que já não gostaram tanto Eu joguei, achei meio repetitivo, você é esse cara aqui, que eu esqueci o nome dele, que eu joguei há muito tempo atrás Você vive num planeta de máquinas e você acaba ajudando muito essa moça aqui, dessas máquinas Mas eu achei um jogo bem bonito na época, bem colorido, gráficos legais também Só que eu achei o gameplay repetitivo, eu acho que era Monkey que se falava do cara É isso mesmo, Play as Monkey Disney Epic Mickey 2 The Power F2 Não gostei desse jogo aqui não, você tem o Mickey e tem o Oswald E você tem um pincel E aí para ir passando por determinadas fases você tem que ir colorindo o mundo Então não gostei não Escape Dead Island Se eu lembro direitinho, eu comprei esse jogo numa ida lá nos Estados Unidos Estava na Best Buy, estava baratinho, usado Acabei comprando, mas dizem que é muito trash esse jogo, que é muito ruim Que é jogo de zumbi em terceira pessoa, mas de forma cartunesca Eterno Sonata, um dos primeiros RPGs dessa geração Onde você vive num sonho de Beethoven Então todas são com músicas do Beethoven Então dizem que esse jogo tem uma batalha legal Mas que fica, dizem né Que fica meio cansativo por causa dessas músicas em si clássicas Então o meu está lacrado Fair Tale Fights Nunca joguei esse jogo aqui, mas na época era um jogo Que tentava uma proposta diferente Era assim, eram as fadas meio macabras Pode ver até pela capa Mas eu não cheguei a jogar esse jogo não Mas era um jogo assim, gótico Muito sangue Aí galera, uma sequência foda de RPG Fallout 3 Game of the Eredition A edição do ano inclui todos os DLCs que foram lançados Esse jogo aqui, cara, é um jogo que eu zerei no Xbox 360 Mas o jogo principal e todas as DLCs Todas, zerei todas Eu gostei demais quando eu joguei esse aqui Pra quem não sabe, é um RPG É numa cidade Acho que hoje em dia muita gente conhece Fallout Por causa de principalmente Fallout 4 Mas é numa cidade totalmente apocalíptica É um RPG, já falei Mas que você vê o boneco em terceira pessoa Só que tem um sistema que se chama VATS Que é um sistema onde você paralisa a ação E aí você escolhe onde é que seu tiro, por exemplo, alcança Então é bom demais É bom demais esse jogo aqui E aí eu gostei tanto desse jogo na época Que foi o meu primeiro jogo da Playazia que eu comprei E pássimo em estar lacrado até hoje Fallout New Vegas Que dizem que é tão bom quanto Ou até melhor do que o Fallout 3 E eu nunca joguei Eu não sei se hoje eu conseguiria jogar Por quê? Porque eu já joguei o Fallout 4 O Fallout 4 também botou uma mecânica de FPS no jogo Que ficou muito maneiro Então aí seria meio que um retrocesso, né? Mas como eu disse Esse aqui foi o primeiro jogo que eu adquiri da Playazia Então isso em meados de 2008, talvez 2007 Não lembro exatamente Tanto que é uma região Asiática, China, Japão, sei lá o que é Região 3, já nem lembro direito o que é Um dos jogos que eu comprei Junto com o meu Playstation 3 Far Cry 2 É outra série que hoje em dia está famosa Por Far Cry 3, 4, Primal, Far Cry 5 Esse é tão antigo que falava assim DualShock 3 Compatible O 2 foi na África Tinha uma mecânica muito grande na época Os gráficos não eram tão legais Dos outros jogos Então esse aqui era de você poder botar fogo Você tinha esse lança-chamas Botar fogo no mato todo da África Só que era um gameplay muito repetitivo Porque a história não é igual Desses Far Crys atuais Onde tem uma história legal Então acabou que ficava muito repetitivo Você rodando ou de carro Ou a pé na região Que era o jogo Então eu joguei muitas horas Nesse jogo Mas eu não finalizei E aí por causa disso Galera Eu fui muito reticente Para começar esse aqui Far Cry 3 Já tinha sido lançado Far Cry 4 Esse 3 aqui Olha Vários prêmios na E3 A principal feira de jogos Eventos de jogos Não sei se é bem uma feira E eu estava muito reticente Para jogar Por causa do meu histórico No 2 E quando eu joguei Galera Eu não consegui Parar de jogar Eu amei Esse jogo aqui Eu amei Então me fez A realmente Passar a gostar muito Da série E só por questões De tempo Escolha Eu não joguei Far Cry 4 O Primal E o 5 Eu não tenho Mas esse cara Que é muito louco Muito louco Vargas Vegas Como é que era o nome dele Eu nem lembro Deixa eu ver se tem aqui Então galera Esse aqui é um jogo De mundo aberto Você Vai comemorar Numa ilha Com seus amigos Eu não lembro Exatamente o que Que você foi comemorar Numa ilha E você acaba Descobrindo Que essa ilha É cheia de bandido E aí o teu O teu irmão morre Logo no início do jogo Então não é spoiler E aí você começa A fazer uma porrada De coisa Pra meio que É Vingar o seu irmão E aí tem Dois finais Até no jogo Aí eu não vou fazer Spoiler Não vou falar Mas você pode Optar por dois finais E aí galera É muito maneiro Porque tem um mundo aberto Com vários bichos Então ó Tem tubarão Você tá nadando Do nada Vem um tubarão Então cara Aqui realmente A série Far Cry E ela se Se desenvolveu Muito positivamente Minha opinião Fear First Encounter Assault Recon É um jogo De terror psicológico Onde você encontra Como é que era o nome Dessa menina Eva Deixa eu lembrar aqui Ver se tem Não Eva Acho que é do Playstation 1 Acho que eu tô trocando Os nomes Mas enfim Onde tinha Essa menina Bizarra Que parecia aquele filme Que a menina Já saia da televisão Só que era um jogo Ainda muito voltado Também pra Fosse por essa chuta Né FPS E aí deram Uma aprimorada No 2 Fear 2 Project Origin Vamos ver Se aqui fala o nome dela Alma Alma Era o nome da menina Então a menina Trazia aí Um certo cagaço Pra quem jogava Eu nunca joguei nenhum Eu tenho até inclusive O 3 Que aqui falaram Que é menos terror E mais ação Mas eu nunca joguei Nenhum dos 3 E ser muito sincero Eu não tenho mais interesse Em jogar jogo de terror Não Eu fico com medo Ai ai O único FIFA Soccer Que eu tenho O FIFA Soccer 12 Porque na época Eu trabalhava Na Zona Sul E aí tinha um menino Anunciando na época Por 10 reais Alguma coisa assim Se eu não me engano Eu tava saindo 13 Na época Ai eu comprei Mas quase não joguei FIFA Street Não esse jogo em si Mas essa série Eu joguei bastante No Playstation 2 Eu tinha um Playstation 2 Era um dos únicos Jogos originais Que eu tinha Era o FIFA Street Eu só tinha 2 jogos O Detroit De Detroit Hustle De Sinuca E o FIFA Street Então eu jogava bastante Aqui Joguei pouco Também Joguei pouco Ah não Tem um outro FIFA Galera Nem lembrava Copa do Mundo Da FIFA Brasil 2014 Então a versão especial Da Da nossa Copa do Mundo Aqui no Brasil Na nossa Copa do Mundo Não que a gente Tomou porrada Mas Da Copa do Mundo Aqui no Brasil Um remaster De Final Fantasy X E Final Fantasy X2 Os jogos originais São do Playstation 2 No Playstation 3 Esses dois jogos Ele vem em mídia física Tá Porque eu comentei isso Porque você pode fazer o save Com o jogo do Vita E no Vita O Final Fantasy X É física E o X2 É um voucher Para download Então o X Eu já zerei Zerei no Vita E nesse aqui Intercalando E o X2 Eu nunca joguei Aí galera O trash Do Final Fantasy XIII Final Fantasy XIII Eu zerei também No Xbox 360 É Uma porcaria Assim Quer dizer Para mim Na época Valeu a experiência Mas depois Eu comecei a jogar Outros Final Fantasy E vi que Realmente Esse é ruim Tá Por quê? Porque era um mundo Totalmente linear O mundo mais focado Numa história bizarra Enfim Só que é um jogo Lindíssimo Galera Gráficos Alucinantes Para a época E aí Veio a continuação direta Final Fantasy XIII 2 Esse eu não joguei E ainda Falta um Final Fantasy Na minha coleção Que eu esqueci o nome Do jogo agora Mas é dela O jogo dela Especificamente Tá É meio que um spin-off Do Final Fantasy Feast of the North Star Ken's Rage Um jogo de porradaria Esse é um jogo Que assim Eu não vi Em muito lugar E aí Eu tive uma vez Em São Paulo Eu tive a oportunidade De ir lá Na Na Santa Efigênia Aí achei esse jogo Por um bom preço Resolvi comprar Um RPG Do início Da geração Que dizem Que é muito maneiro Folclore Você pode jogar Ou com a menina Ou com o cara Então dizem Que é muito bom Um RPG Mais voltado Para a ação Tá Não é um RPG Em turno Não Dizem que é muito Legal esse jogo Aqui Sabe que eu tenho Mó vontade Galera Eu já pensei Isso várias vezes De dar um tempo Assim no Playstation 4 E fazer uma sessão Playstation 3 Tentar finalizar Uns 5 jogos Assim Antigos Tipo esse Que eu nunca joguei Mas sabe como é A vida de gamer E colecionador Né galera Cada hora vai chegando Um jogo diferente Agora chegou God of War No Playstation 4 Aí você acaba Não conseguindo Realizar Aquela tua vontade Fracture Não é muito bom não Que dizem Desse jogo aqui É um cara Que tem poderes E aí racha Assim Pode rachar A terra Se eu não me engano Ele fica pendurado Também É um jogo De ação Terceira pessoa Game of Thrones Game of Thrones Sério Famosíssima E alucinante A série Né galera Bom demais E aí lançaram Esse jogo aqui Que dizem Que é um bom jogo Também Sobre a série Então é outro Que eu também tenho Vontade de jogar Da Atlus Né Por que que eu comento isso Que a Atlus Geralmente são jogos Bem legais Falei legais No Diminutivo Não por nenhum motivo Não tá Foi coincidência Bem legais Jogo bem antigo Também Genji Days of the Blade Ou Genji Mas eu acho que é Genji Né Mas sei lá Não tenho muito detalhe Pra dar pra vocês Desse não Galera Cara É um jogo Que eu curti muito Ghostbusters The Video Game Olha Esse jogo aqui Me surpreendeu Muito positivamente Né Então não precisa Falar o que é Ghostbusters Todo mundo conhece Os Caça-Fantasmas Então Foi assim Foi Foi um jogo Que Foi ou não Foi um jogo Que eu curti demais Cara Me distraiu bastante Então Eu zerei esse jogo Na época E achei Muito legalzinho Não sei porque Legalzinho também Muito legal Aí começa a melhor Sequência Pra mim Melhor sequência não Começa a sequência De melhor Série De videogame Pra mim Então God of War Collection Que aí vem com God of War 1 E God of War 2 Jogos originais do Playstation 2 Remasterizados no Playstation 3 Eu já tive esses dois jogos No Playstation 2 Mas quando eu comprei isso aqui Ainda não tinha tanta vibe De colecionar E eu vendi Tá Hoje eu me arrependo Ainda vou comprar os dois No Playstation 2 Também pra ter na coleção Fantástico Isso aqui Merece Em qualquer coleção De Playstation 3 Tem que ter esse jogo aqui Não só esse Como God of War Origins Collection Aí já foram Os dois jogos Que eram exclusivos Do PSP Tá Então Chain of Olympus E Ghost of Sparta Dois jogaços Do PSP também Muito bons Muito bons Então também Tem que ter Em qualquer coleção De Playstation 3 Aí Meu amigo Se você não tem Também o Playstation 4 Tem que ter esse jogo aqui God of War 3 Cara Esse jogo aqui Quando eu joguei no 3 Eu Pô Babei Babei Falei Que jogo Foda Que jogo Foda O Kratos É animal Nesse jogo aqui Animal Agora Eu tô vendo aqui A minha versão Engraçada Ela vem com Not For Resale Porque eu tenho Uma edição Que se chama Ultimate Edition É uma edição De colecionador Eu vou pegar Até a caixa Tá fácil Então eu vou pegar Pra vocês Tomara Só que eu não esbarre No tripé Então ó Aqui Que vem com a caixa De Pandora Aqui dentro Tá Então eu tenho Essa versão aqui Ultimate Edition Que quando esse jogo Foi lançado Eu também tive Uma oportunidade Eu tava nos Estados Unidos Então já falei Isso em outro vídeo No trabalho anterior Que eu tinha Pelo menos Uma vez por ano Eu viajava Para os Estados Unidos Então eu sempre Tinha a oportunidade De De trazer Bastante Jogos legais Hoje eu já não viajo Mais para os Estados Unidos Quase Mas vamos lá God of War Ascensha Pra mim o pior Do God of War O pior Eu não posso dizer Que é ruim Que eu sou tão Fanático Na série God of War Mas foi o jogo Mais fraquinho Deles Golden Axe Beast Rider Esse jogo aqui Só por curiosidade Vou mostrar pra vocês Quando eu comprei Ele nos Estados Unidos Eu comprei sem manual Ele não tava completo E aí eu achei Esse manual Assim No mercado livre De bobeira Procurando outra coisa Que eu nem lembro o que Aí tinha um cara Vendendo só o manual Falei Caramba Que sorte Essa minha Aí eu Completei Dizem que é fraco Esse jogo Que não tem nada a ver Quem não conhece Golden Axe Cara Procure os jogos De Mega Drive Barra Genesis São muito maneiros São jogos bem curtinhos Eu zerei o 1 Inclusive esse ano Zerei em 45 minutos Mas é muito maneiro E esse aqui Dizem que não tem nada a ver Tem o 1 2 O 3 No Mega Drive E esse não seguiu A mecânica Dos jogos de Mega Drive Gran Turismo 5 Spec 2 É uma versão específica Que eu comprei também Na Play Asia É uma versão chinesa E por que eu comprei Esse Spec 2 Que tinha esse carro aqui Que era um protótipo Então galera Eu joguei Muito Esse jogo aqui Então Ele vinha com esse voucher Aqui também Que de cara Você baixava Mais 19 carros Estão todos os carros Aqui Mais pistas Mais cores Tudo Então Essa versão aqui Spec 2 Ah e também tem Uma contra capa Aqui Uma arte de fundo Contra capa Como vocês queiram chamar É contra capa Porque se eu quiser Eu posso virar o lado Então galera Eu joguei muito Esse jogo Muito Tinha uma corrida Eu fiquei tão louco Na época Que tinha uma corrida Que você tinha Pra ganhar Novos carros Alguma coisa Você tinha que ficar 24 horas Com o videogame ligado Cara Eu deixei o videogame Assim Num final de semana Praticamente inteiro Ligado Pra eu conseguir O objetivo Tá E esse carro Era muito foda Muito rápido Muito bom Hoje em dia Não sei né galera A série Gran Turismo É o pioneiro Assim Não o pioneiro Mas Foi a série Que ajudou A esse tipo De jogo Chegar onde Chegou hoje Eu acho que Hoje Forza Ultrapassou É Gran Turismo Gran Turismo 6 A versão Do Ayrton Senna É Desculpa Eu tava só Conferindo Uma pilha Aqui Que tava Quase caindo Então É a versão Específica Do Ayrton Senna Então Comprei Só por causa Disso Nunca joguei Grand Ballads of Gay Tony O cara Meio da noite Digamos assim Aqui vem Mídia física Tá E a história Principal é desse Cara aqui Que é o Nico Bellic Muito maneiro Galera Muito maneiro Aí Depois Veio O imbatível Grand Theft Auto 5 Grand Theft Auto 5 Aí galera O 4 Ficou até Pra trás Então Onde você tem Três personagens Principais Pra jogar Aqui É o Travis Esse que eu não Lembro o nome E o outro Que não está Aqui Provavelmente É esse aqui É Michael Travis E eu não Lembro Tá Pô galera Fodaço Olha No Playstation 3 Eu comprei esse jogo No Playstation 4 Pra jogar ele de novo E a minha intenção É jogar todo ele Em primeira pessoa No Playstation 4 Mas por que Que eu estou comentando isso Porque eu zerei ele No Playstation 3 Galera Que jogo lindo Lindo Você olha assim De não acreditar Que o Playstation 3 Tinha poder de processamento Tem Poder de processamento Suficiente Pra rodar um jogo Da qualidade De Grand Theft Auto Muito foda Grand Theft Auto 5 Aí galera Onde muitos dizem Que Onde foi a mudança De Grand Theft Auto Grand Theft Auto San Andreas Eu nunca joguei Esse jogo No Playstation 2 Então dizem Que aqui Foi realmente Que deu O estalo Pra Grand Theft Auto Então eu acabei Comprando no Playstation 3 Eu tenho no Playstation 2 Também Pra quem sabe Um dia jogar Green Lantern Rise of the Man Hunters Jogo do Lanterna Verde Esse jogo Não só Zerei Como eu platinei Era na época Que eu ainda jogava Jogos em 3D E ainda tinha interesse Em colecionar troféu Então só teve Esse negócio É tão doentio Que pra platinar Esse jogo Eu lembro direitinho Tinha algumas fases Que você tinha que jogar Com dois personagens Simultâneos Então eu ficava Deixava um controle ligado Só com um personagem Na tela E ia jogando com outro Ah não faço mais isso Não faço mesmo Tá Mas o jogo Não foi ruim não Na época Tá Cara Um dos primeiros jogos Que eu zerei No Playstation 3 Se não foi o primeiro Não O primeiro Eu acho que foi Modern Warfare Heavenly Sword Pô maneiríssimo Também da Ninja Theory Que eu falei agora Há pouco Daquele Enslaved Lindo jogo Você é essa menina aqui Que ela é meio isolada Da sua tribo Porque a profecia Dizia que o pai dela Ia ter um menino E o menino Ia se tornar o guerreiro Da tribo E quando veio a menina Ela ficou um pouco Isolada da tribo Só que no final Lógico Aqueles clichês Ela se demonstrou Que realmente Ela era a guerreira Que se esperava Galera Isso aqui é jogo De primeira linha Do Playstation 3 Primeira Primeiros lançamentos Do Playstation 3 É lindíssimo É lindíssimo Bonito demais Pelo menos na época Que eu zerei Eu achei isso Talvez hoje em dia Eu possa ter um Um impacto Aço Heavy Rain Puta Esse aqui Com certeza Ele é o Versão coloridinha Greatest Hits Olha lá Como é que eu sei Essa capa Tá bem Manchada Né galera Eu já expliquei Nos outros vídeos Vou falar rapidamente Nesse Era uma época Que eu não gostava De ter Greatest Hits Então eu imprimia As capas originais Comprava um box E pegava o meu jogo Greatest Hits E botava No box original Mas eu não faço mais isso Em breve Os jogos que são Greatest Hits Eu vou voltar Para a caixa Do Greatest Hits Que eu guardei todas Não jogo nada fora Tá Então por que fodaça Muitos dizem que Não curtem esse jogo Que é mais um vídeo Em forma de jogo Do que um jogo em si Porque o forte Grande É na história Desse jogo O jogo Da Quantic Dreams A mesma que depois Ficou famosa Com Beyond Two Souls Until Dawn Exclusivo do Playstation 4 Então galera Eu amo Isso aqui Tem um assassino Do origami Origami são aqueles Papeizinhos Aqueles negócios Que você faz em papel Então existe um assassino Do origami No início do jogo Então sem fazer spoiler Você é esse cara aqui E o teu filho some Some no meio da rua E aí você começa A ir atrás Desse assassino Do origami Porque Grande chance Que ele tenha pego O seu filho Galera Que final foda Existem vários finais Diferentes Vários Mas quando você descobre Quem é o assassino Galera Que coisa maneira Que história bem feita Que história bem programada Porém Assim Pros menores Que assistem Esses vídeos É um jogo Bem forte Galera É bem forte Tem cenas de Cortar a mão Tem cenas de sexo É um jogo Bem forte Assim Pra menores de idade Tá Mas muito maneiro Agora Tem que estar com o inglês Afiado Se não Não adianta History Channel Não Só History Melhor dizendo Melhor dizendo Great Battles Medieval Então Realmente é do canal History Channel Tá Esse eu nunca joguei Eu adoro É um jogo de estratégia Né É Meio que é RTS Real Time Strategy Eu adoro Essa campanha De Medieval Etc Mas nunca joguei Por quê? Porque eu joguei Esse aqui Primeiro History Legends of War Que também é o mesmo Mesmo tipo de jogo Real Time Strategy Porém da Segunda Guerra Mundial E quando eu joguei Esse jogo Cara Eu achei repetitivo demais Achei bem cansativo E aí Eu acabei Não me animando Pra encarar Esse aqui Hitman Absolution Hitman Pra quem não sabe É esse careca É um assassino Profissional Foi programado Pra ser assassino E aí É um jogo Assim Qualquer jogo Do Hitman É É um jogo Que você tem Várias possibilidades Maneiras distintas De matar Os seus alvos Tá Então Eu nunca joguei Esse aqui Dizem que O do Playstation 4 Tá muito bom Aí Hitman HD Trilogy Aqui já É um remake Dos jogos Oriundos De Playstation 2 Então Hitman 2 Silent Assassin Hitman Contrax Hitman Blood Money O Hitman Blood Money Foi o único Hitman Que eu zerei Zerei no Xbox 360 Então Até Até um manual de instrução Em português Aqui As três Capas do jogo Homefront Porcaria Porcaria esse jogo Zerei O Homefront Do Playstation 4 Que não é o mesmo jogo Dizem que também É outra bosta Então 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 Isso aqui É um jogo De FPS Com Uma história Meio de Eu lembro mais Da história Do Playstation 4 Do que desse É Mas é Meio dos chineses Eu não lembro se é chineses É que eu esqueci o nome Ai Esqueci Esqueci Aqueles que tinham Essas faixas vermelhas Antigamente Esqueci Hot Shots Golf Out of Bounds Essa série Hot Shots Golf Pra quem não conhece É De Golf Lógico Mas totalmente assim Sem seguir as regras Formais do Golf Então É totalmente um jogo Pra diversão E não Pra quem quer jogar No videogame Um Golf Mais realista Runted The Demon's Forge Galera Eu preciso acelerar Em 28 minutos Ainda tem uma pilhazinha De jogo aqui Pra chegar nos 60 Então minha meta É no máximo Ficar em torno De 30 minutos Sempre Então acho que Eu acabei perdendo Muito tempo Hyper Dimension Neptunia V A capa aqui já Isso aqui não tem Nem mais sentido Vamos lá Vamos abrir Porque essa capa aqui Ficou bem zoada O plástico Então vamos até Fazer um Um unboxing Aí ó Então Neptunia V Do que que é esse jogo É um RPG estratégico Talvez Eu acho que sim Mas olha galera Tem tanto tempo Que Eu não tô lembrado Mas eu acho que é um RPG Estratégico E L2 Sturmovik Birds of Prey Um jogo de avião De segunda guerra mundial Um tema que eu adoro Porém esse jogo aqui Dizem que é menos arcade E é mais realista Tá Então que tem até Uma dificuldade Pra controlar o avião Essas coisas Infamous Uma série exclusiva De Playstation Série de mundo aberto Onde você Nesse um Você é esse cara aqui Você pode escolher Você vai ganhando poderes No decorrer do jogo E aí você Pode drivar O seu personagem Pra ser do bem Ou do mal Esse aqui foi o único Infamous Que eu zerei Infamous Collection Então que vinha com Dois jogos completos Que era o Infamous 1 Infamous 2 E mais o DLC É isso? Infamous Festival of Blood Ou não vinha com Nem lembro Deixa eu olhar aqui também É isso mesmo Então vem com Infamous 1 Que eu acabei de mostrar O 2 E um DLC Que colocava Uma mecânica toda De vampiro No jogo Infamous John Woo Presents Stranglehold Então John Woo É um diretor De filme de ação Então esse é um jogo Em terceira pessoa De ação Com aquela mecânica De bullet time Com um ator Famosíssimo Aí chinês Que eu esqueci o nome Tá aqui ó Chong Yun Fat Esse cara aqui Just Cause 2 Gastei bastante hora Nesse jogo aqui Mas não consegui zerar Porque é um jogo Que eu fiquei mais de zoação Usando gancho Pulando de avião Paraquedas Então é um jogo Que eu não levei a sério A história Eu sei que era Numa ilha De um De um Cara esqueci também O nome agora Hein galera Desculpa Quando você é um Um ditador Lembrei De um ditador É um jogo assim De diversão pura Journey Collector's Edition Galera Jogo Journey É maneiríssimo Eu acho que foi lançado No Playstation 4 Também Quem puder jogar É um jogo assim Silencioso Bom para se jogar Com multiplayer Que tem Você Mesmo sendo silencioso Você tem uma ligação Com o cara Que está jogando Com você Maravilhoso Bom demais Então essa coletânea Vem com Flower Que é esse aqui Journey E Flown Se eu não me engano Flow Ou Flown Nem me lembro Tá São três jogos Na coletânea Eram jogos originais De PSN Né Kane Lynch Dead Man Um dos primeiros jogos Também de terceira pessoa Do Dessa geração Então um é o Kane Um é o Lynch Não lembro quem é quem Tá São dois caras metidos Em bandidagem E aí Veio o Kane Lynch 2 Dog Days Cara O um eu não gostei Esse eu gostei Esse fizeram uma mecânica Assim quando Os personagens correm Meio por trás Como se Alguém tivesse com uma câmera Ali filmando você Ao vivo A história E aí se passa Todo em Hong Kong Então bem legal Forte o jogo Tem cena de tortura Bem forte o jogo Um dos dois É loucão Eu não lembro Quem é quem Killer Is Dead Premium Edition Killer Is Dead É mais um jogo Do sul Da 51 Que só faz jogo Loucos Cara Como Never Dead Como aquela Que a mulher É uma cheerleader Que anda com a cabeça Do namorado Pendurada Que eu esqueci o nome Agora Então é só jogo Loucão Loucão Tem nada Na capa Só uma faixa Aí exclusivo De Playstation Killzone 2 Então acho Se eu não Estiver enganado Foi o primeiro FPS Do Playstation 3 Você combate Os Hell Guys Que são esses caras Aqui Killzone 3 A continuação Direta Kingdom Hearts Kingdom Hearts Esse é o 1.5 HD 1.5 Remix Essa aqui É uma coletânea Que vem sempre Com 3 jogos Só que um dos jogos Não é o jogo Em si É mais só As cutscenes Então nesse aqui Ele vem com Kingdom Hearts Final Mix Kingdom Hearts Chain of Memories Kingdom Hearts Kingdom Hearts Kingdom Hearts 358 Kingdom Hearts 2 Final Mix Kingdom Hearts Birth by Sleep Kingdom Hearts Recoded O Recoded Também Só as Cenas cinematográficas Remasterizadas Nunca joguei Nenhum Kingdom Hearts Galera Um RPG de ação Kingdoms of Amalur Reckoning Bem legal Bem legal Esse jogo aqui Galera Muita arma Para se fazer loot Para se trocar Bem bacana Esse aqui Na minha opinião É um dos RPGs Assim Que menos ganharam a nota Que merecia Na ocasião Vale muito a pena Dar uma procurada Galera Hoje em dia Se encontra bem barato Knights Contracts O último jogo Galera Que eu tenho Para mostrar Nesse episódio Não sei direito Do que se trata Então Vou ficar No último jogo Até meio devendo Comentários Para vocês Então galera Com isso Eu acabo O terceiro episódio Dos jogos Da coleção De Playstation 3 Até aqui Já foram 90 jogos Como sempre Obrigado por assistir Espero que vocês tenham gostado Até uma próxima Abraço